E nesse domingo o homem foi assassinado e degolado na frente da família na zona norte da capital. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O crime foi dentro desta casa a última de uma rua sem saída no Santa Etelvina, na zona norte aqui da capital. De acordo com informações da polícia civil, três homens invadiram a casa no início da manhã à procura de Gabriel e o encontraram embaixo de uma cama. Os suspeitos, de acordo com a polícia, desferiram cerca de dez facadas, degolaram a vítima e ainda o agrediram. Todo o crime foi presenciado pela esposa e mais seis crianças, entre elas um bebê de nove meses e um menino de dois anos de idade. A polícia civil ainda não tem suspeita sobre a autoria e motivação para o crime e deve iniciar durante esta semana as investigações para tentar elucidar o caso. Aqui na casa a proprietária não foi localizada e os moradores aqui da área também não souberam informar o local onde ocorreu o velório do Gabriel Fernando Pereira. Eu volto com você ao estúdio. Suécia e Colômbia fazem o primeiro jogo na Arena da Amazônia na quinta-feira. Ontem as duas seleções fizeram o primeiro treinamento. Seu Luiz Fernando e a família ficaram de plantão em frente à colina. O colombiano que mora em Manaus há 15 anos veio tentar assistir ao treino da seleção do país dele. Só viu a Colômbia jogar pela televisão. Aí não dava para perder essa oportunidade, né? Não tive a oportunidade e eu quero assistir. Já tivemos a oportunidade na quinta-feira de assistir a Colômbia e a Suécia. A filha nasceu na Colômbia e o filho mais novo aqui no Brasil. Você gosta de futebol ou está só por causa da influência do pai? Eu gosto. Eu vi só por causa do meu pai. É, mas ele bem que pediu para o pai fazer um esforcinho e ajudá-lo para tentar ver o que acontecia lá dentro. Quem foi ao estádio da colina não viu muita coisa. O treino foi fechado para a torcida e durou 40 minutos. O técnico Carlos Restrepo está cheio de mistérios e ainda há dúvidas sobre quem vai ser titular no meio campo. A Colômbia busca o ouro olímpico inédito no futebol. A Suécia deixou o hotel para também treinar nesse domingo. Foi no Carlos Amit no Coroado. Segurança reforçada na frente. Mas os suecos não atraíram muita gente, não. O treino durou duas horas. Os suecos ignoraram o calor de 30 graus às 7 horas da noite. E olha que pela manhã eles fizeram até passeio. Como mostra esse vídeo feito pelo zagueiro Poconat, parte da delegação andando de bicicleta no entorno do hotel onde eles estão hospedados. E são justamente Colômbia e Suécia que abrem o torneio olímpico de futebol aqui na capital na quinta-feira, dia 4. No mesmo dia jogam Nigéria e Japão. As seleções voltam a campo no dia 7 e as seleções femininas jogam no dia 9. Todas as seleções estão hospedadas nesse hotel na Ponta Negra. Foi transformado em Vila Olímpica. A segurança é feita pelas Forças Armadas. Quem entra é revistado. Ontem à noite ainda foi possível ver alguns jogadores do Japão em um passeio. A seleção japonesa não treinou nesse domingo porque ainda se recupera da derrota para o Brasil no sábado em um jogo teste. Já a Nigéria chega na terça-feira. Com a chegada das delegações, 7 mil pessoas trabalham na operação de segurança. Elas estão divididas em equipes e espalhadas pela capital. Desde a chegada de três delegações masculinas, o trabalho é intenso. Ao todo, são 7 mil colaboradores de 35 a 50 órgãos que fazem os trabalhos durante o torneio olímpico aqui na capital. E o Centro de Comando e Controle funciona 24 horas por dia para garantir a segurança da cidade e estar preparado para possíveis mudanças nas agendas das delegações. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, até o fim dos jogos. Nós tivemos aí algumas questões pontuais, sim, onde algumas delegações decidem realizar algumas atividades que não estão previstas. E no trânsito, são 180 agentes. O principal desafio é manter a ordem sem parar a cidade. E a cidade vai estar funcionando normalmente. Por conta disso, Manaus Trans estará com atividade especial, trabalhando os principais corredores da cidade, de forma que todas as escoltas das delegações consigam passar no espaço de tempo que eles precisam ter, sem atrapalhar o fluxo da cidade normal. Uma das preocupações é com os imprevistos, mas a expectativa é que quase 100% das ocorrências sejam atendidas. Agora a gente muda de assunto, porque aqui no Amazonas, os casos de HIV diminuíram nos primeiros cinco meses deste ano. Mesmo assim, o estado ainda é o segundo do país com mais infectados. Os jovens das zonas norte e leste representam o grupo mais preocupante. Uma pontadinha que pode mudar a vida de muitos. O vírus HIV está entre os pesadelos dos órgãos da saúde. Desde 2016, o estado ultrapassa a média nacional de detecção de pessoas infectadas. A Fundação de Medicina Tropical registra todos os dias cerca de 10 casos novos. E olha que o teste não é feito só aqui. Quase todas as unidades de saúde da capital também oferecem. Apesar do teste rápido, o estado descentralizado, mas ainda falta que a cobertura seja maior, que todas as unidades estejam realizando o teste, não apenas algumas naquelas zonas da cidade, para que as pessoas acessem. Tem, por exemplo, tem gente que não pode fazer o teste, não pode procurar uma unidade no horário comercial, ela está trabalhando. Então as unidades de horário estendido, isso aí é muito importante. É, só que por incrível que pareça, houve uma redução de registros esse ano. De janeiro a maio de 2016, 742 casos foram diagnosticados no Amazonas. No mesmo período do ano passado, foram 813 casos. Apesar do Amazonas ter diminuído o índice de HIV em 9%, o estado ainda está no segundo lugar do ranking brasileiro em relação ao número de casos. A zona sul é o local onde há mais infectados. Só que as zonas norte e leste têm preocupado mais. Lá, o número quase dobrou nos últimos dois anos. E são os jovens, de 19 a 24 anos, o grupo mais infectado. Nos primeiros cinco meses, 53 homens jovens de 10 a 19 anos foram infectados. Dos 20 aos 34, foram 371 casos. Para auxiliar esses jovens a passar por essa transição, existem grupos de apoio. O Edson é coordenador da ONG Rede de Amizade e Solidariedade. Para ele, o conhecimento sobre a doença e a conversa são armas contra o preconceito. A gente trabalha levando o trabalho de prevenção, ajudando ele da melhor maneira possível. Aqui dentro da Fundação Emissão Tropical, a gente tem um trabalho que é o grupo de acolhimento. O grupo de acolhimento é justamente para a gente acolher aquelas pessoas que já estão recebendo diagnóstico. Então, as pessoas que estão aqui dentro são pessoas que são voluntárias e pessoas que são HIV positivo. A ONG acolhe muitos jovens e eles falam sobre os problemas, desilusões e até alegrias com essa nova fase da vida. O Leandro é sor positivo, tem 22 anos. Há três anos morava com o namorado. Ele fazia o teste a cada três meses e, mesmo assim, foi infectado pelo ex. Na época foi bem difícil, porque eu não tinha o que era o HIV em si, como eu tenho hoje. No início foi tudo ruim, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não tem todas as informações do que é o HIV, como é ele em si, na vida toda. Ele procurou ajuda e encontrou o Edson. Hoje, esse jovem quer retribuir e apoia os outros portadores do vírus com o principal, informação. Leandro ainda passa por dificuldades com o tratamento. Isso é normal, mas segue em frente. A vida não acabou. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.